Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Galera, pra quem não me conhece, quem tá falando é o Romerito. Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje um projeto diferenciado. Que a gente já vem fazendo na nossa propriedade. Eu vou mostrar pra vocês que não é só nós que faz, tem outras pessoas também que faz. E tá dando muito certo, então acompanha esse vídeo até o final. Gostou do vídeo? Mete o dedão no like. E vem dar uma força pro nosso canal Produto Rural. O canal do agro que mais cresce no Brasil. Vamos fazer um sistema aqui agora que eu não indico pra vocês, que é passar na seca. O certo é passar no cochete ou na porteira. Mas vamos filmar a vacada aqui e vamos bater um papo diferenciado. Aqui turma, aqui é o famoso projeto engordar a vaca parida. Aqui é um piquetão, as vacas paridas. Tudo quanto é tipo de vaca vem pra cá. Vaca que compra baratinho, vaca que compra mais caro. Vaca, cada parida, tudo comendo no coxo. Olha lá, o coxão lá no meio. Aqui é um confinamento, tá turma? Um confinamento total. Essa não tem pasta, ela só come no coxo. E a bezerrada. Muitas pessoas perguntaram pra nós quando eu filmei lá, umas 10, 20 cabeças minhas lá, né? Comendo no coxo. Aqui tem bastante. Vou mostrar pra vocês ali do outro lado. Dois piquetão grandão de vaca parida, comendo no coxo. O que acontece? Essas vacas ficam prontas pra abate. Tira as vacas pra abater e sobra bezerrada grossa, sadia. Aqui você tira bezerro com 4 meses, 5 meses, com cara de bezerro de 7, 8. E vende, vão até. Essas vaquinhas que compram aí, vaquinha feia, que você está vendo aí, algumas vaquinhas mais fracas, de raça um pouquinho, né? Algumas vaquinhas até com probleminha de casco, outro problema no quarto. Vem pra cá com os bezerrinhos delas e aqui fica grandinho. Essas aqui, os bezerrinhos não estão 100% ainda, porque são vacas que chegou não tem muito tempo. Mas olha aí a bezerradinha, tudo comendo. E os bezerrinhos, vou falar pra vocês, eles ficam mais cocheiros que a mãe. Porque chega junto no coxo mesmo, né? Além do leitinho, que a vaca vai aumentar o leite, né? A vaca comendo bem no coxo, ela também tende a aumentar o leite. E aí você pega o bezerrinho comendo bem e mamando bem. É só lucro, turma, não tem como ter prejuízo. Porque a gente chegou num momento que a gente compra vaca parida muito barato, né? Os leilão que a gente acompanhou aí, tava comprando vaca aí parida de R$2,500, R$2,600, R$2,700. Quando não muito, as vacas nelas, a cabeceira, por R$2,900 a R$3,000. Então não tem como dar prejuízo. Hoje você vai bater uma vaca dessa aqui, ela vai dar aí na casa de R$2,800, você ganha o bezerro. Os bezerros bem cuidados, bem tratados. Você vai vender uma média de R$1.400, R$1.500, marcha firma. Então hoje, é um dos maiores lucros que tem, eu acho, pra quem cria vaca, é isso aqui, ó. Porém, vocês têm que fazer as contas, porque come muito, né? Olha lá, outro lotão, ó. São três piquetes, na verdade, que tudo vaca parida, turma. Olha aí, ó. Chegou, vem pro coxo, né? Vacinada, vem pro coxo. Aqui, nessas aqui, já tem uns bezerrinhos mais sadia, olha lá pra você ver. Essa bezerrinha branca aqui, que é grossa. Olha aí, que tá gordo. Olha lá, outra bezerrinha preta. Grossa, gorda, né? O povo já tá tratando ali, ó. E nós aqui filmando. Eles trabalhando e nós filmando, né? Mas olha aqui pra vocês ver o tamanho desses bezerros. Bezerrada é grande aqui, já, ó. Um gado que já tá comendo até uns dias. Fica grossa, né? Grossa e boa, né? Olha aí, pra vocês verem. E a vacada? A vacada, você tira, ela leva pro curral pra tirar as bezerras. A vacada tá pronta pra abate. Muitas pessoas tiverem essa dúvida. Ah, mas essa vaca que tá com o bezerro mamando, elas dão acabamento, dão gordura? Dá. Pior que dá, turma. Se tratar delas bem, elas dão gordura, sim. Eu já fiz o teste, já abati muita vaca parida, tirei os bezerros, abati a vaca. E o resultado foi excelente. E tive lucro, lucro e bom. Então, a gente tem que ter a ciência do que tá fazendo. Se você tiver a ciência do que tá fazendo, tudo a gente ganha dinheiro. Muitas pessoas falam, ah, mas gado hoje não dá dinheiro. Não dá sim, tem que ter a ciência. Tem que saber o que tá fazendo. Se não souber o que tá fazendo, qualquer tipo de negócio que você entrar, vai dar ruim. Então, a gente tem que saber o que tá fazendo. Aqui, se esse aqui desse prejuízo, você acha que ele teria esse tanto de vaca? Você acha que esse tanto de vaca comendo aqui, vaca parida? Então, isso aqui tem que dar resultado. Se não der resultado, parte pra outra, né? A gente procura outro tipo de meio pra ganhar dinheiro. Mas, olha aí, bezerrada sadia aqui, ó. Do lado de cá. Vacada boa. Essas vacas aqui, se não me engano, comem duas vezes ao dia. Coxa cheia. Então, não tem umas que nem beram coxa, porque já tá cheia desde cedo. É o segundo trato do dia e vai embora. Engorda mesmo. Não tem como não engordar. Vacada de primeira. Fica sadia mesmo, né? Então, turma, se você tiver dúvidas, se a gente puder ajudar, a gente não tem 100% da experiência não, mas nós buscamos quem sabe. É, aqui, ó. Companheirão nosso de primeira. Nunca deixou nós na mão. A gente sempre vem por aqui. Sempre estamos batendo um papo, né? É importantíssimo isso. Pessoas que ainda podem ajudar a gente com as informações. Pessoas que é outro patamar do nosso, ainda podem ajudar a gente. Tem muitas pessoas ricas aí que não abrem as portas das suas fazendas para ajudar as pessoas que estão iniciando agora. Agora que nós temos companheirão de primeira aqui que sempre motivou nós, sempre deu essa liberdade para a gente estar trazendo informações para vocês. E algumas dúvidas que a gente tem, que a gente pergunta também, a turma faz questão de responder na hora. Então, tem pessoas que querem o mal e tem pessoas que ainda tem essa vontade de ajudar os outros ainda. E o canal Produto Rural é um dessa. A gente tem isso com a gente. Olha lá para vocês, olha o tanto de gada confinado. Os coxos tudo cheio. Cheio, cheio, cheio. Gada um confinado. Esse é o resultado aí de um gado que daqui uns 90 dias está abatendo e eu acho que o preço vai mudar, viu galera? Vocês podem ter certeza que o preço vai mudar, vai ser outro preço. E a gente está acreditando nisso, está acreditando no aumento aí da rouba. Justamente até mesmo porque a despesa da gente não é brincadeira. Está despesa muito cara. Imagina a despesa para manter um confinamento desse aqui, Tom. Não é brincadeira não. Então nós vamos ficando por aqui. Agradecer a vocês que acompanham esse vídeo até o final. Hoje, conteúdo chique. Chique demais, né? Conteúdo chique e bacanizado nosso. Agradecer a turma que sempre vem comentando, vem participando dos nossos vídeos aí. Nós estamos um pouquinho mais devagar com os vídeos, mas vocês podem ter certeza que não vamos parar de fazer vídeo para vocês hora nenhuma. E sempre informação nova, sempre preço novo para vocês. Acompanhem que a gente tem muita informação chique e bacanizada. Tchau, obrigado. Fica todos com Deus e aperta no vermelho para nós aí.